O Programa de Esportes e Cultura é um dos pilares do Colégio Albert Sabin. Ele está fortemente associado à questão da qualidade de vida dos nossos alunos. Isso é um compromisso nosso, de procurar excelência, ensinar a todos, sem distinção de nível técnico, atendendo essa necessidade de esporte, de uma vida ativa. Ensinar é criar oportunidades. A gente está oferecendo uma oportunidade para que os alunos possam desenvolver outras habilidades nessas outras atividades que a gente oferece. A partir do sexto ano, os alunos são estimulados a participar de competições esportivas e apresentações culturais, exigindo das aulas um aprimoramento técnico e uma vivência mais intensa de cada modalidade. A gente prepara mais eles para tomar o gosto pela competição, que eles treinem mais forte, se esforcem mais, tenham mais comprometimento. O Programa de Esportes e Cultura está dividido em três grandes blocos. Os esportes individuais, os esportes coletivos e as atividades culturais. O esporte individual, ele trabalha o olhar do indivíduo sobre ele mesmo. É um pouco diferente do coletivo. As aulas são divididas duas vezes por semana, por faixa etária. No grupo das lutas, nós temos o judô, que trabalha o respeito, a disciplina, a natação, que trabalha desde a sobrevivência ao meio líquido, até a melhora do tônus muscular, capacidade cardiorrespiratória. A ginástica, que trabalha força, equilíbrio, flexibilidade, movimentos não naturais. E o balé, que trabalha a expressão corporal através da música. O nosso objetivo, enquanto modalidade coletiva, é proporcionar uma vivência das práticas específicas da modalidade, criar novos desafios para os alunos. As aulas, elas são duas vezes semanais e a gente faz uma divisão. Na parte física tem a parte de fortalecimento, coordenativo. A parte técnica tem os fundamentos de cada modalidade. E na parte tática, qual momento ele vai usar cada fundamento. Os alunos podem se inscrever em novas tecnologias. Em espanhol, artes visuais, teatro, aí no caso, ou teatro normal ou teatro de inglês. Os corais, tanto os preparatórios quanto o coral oficial. E voluntariado. Nessas atividades, eles conhecem recursos importantes para os temas trabalhados. Então, eles trabalham com placas de prototipação, como o Arduino e MakeMake, kits de eletrônica. Trabalham com programação própria para trabalhar estas placas. Então, na realidade, eles aprendem a trabalhar protótipos físicos, usando material simples como papelão, isopor, até coisas mais sofisticadas como cortadora laser e impressora 3D. Tudo isso ajuda o aluno a ampliar o seu repertório para a resolução de problemas, superar o seu tempo ou até mesmo o medo de uma apresentação em público. São propostas relevantes, tanto do lugar onde eles vivenciam, da escola, do condomínio, quanto do mundo onde eles vivem. Permitem que os alunos desenvolvam liderança para a atividade, comprometimento, disciplina. Então, são atividades que trabalham já com um desenvolvimento mais prático, mais técnico, para que esses alunos possam alcançar aquilo que eles desejam, aquilo que eles teriam, no caso, como objetivo até profissionalmente, se for o caso. O Programa de Esportes e Cultura é uma grande oportunidade dos alunos experimentarem e fazerem melhores escolhas. Legenda Adriana Zanotto